A partir de agora a gente recebe a consultora e jornalista Beth Veloso para esmiuçar pra gente esse mundo da tecnologia. Bom dia Beth, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia Cláudio, bom dia ouvintes. Fazer o bem porque é Natal, é Natal Cláudio, olha que incrível. E a gente hoje vai falar sobre um pouquinho de mim e um pouquinho do que a gente pode fazer com uma internet diferente. Meu trabalho, Cláudio, é receber pedidos de deputados e eu essa semana passada recebi uma chamada, olá Elizabeth, aqui é do gabinete do deputado e eu sempre recebo chamadas assim, pois não? E dessa vez foi diferente. O deputado Leandro Graz quer te entregar o título de cidadão honorário de Brasília. Cláudio, a vida pode ser muito surpreendente. Imagina, eu, jornalista, a gente se conhece há tanto tempo, mãe, servidora, estudante, filha, ativista nas horas vagas, né? Viajante quando dá e agora cidadã de Brasília, cidade que eu nasci. O título me foi entregue, então, na sexta-feira passada. O nome desse título é Rodas da Paz, a ONG que luta pela proteção para quem usa bicicleta em Brasília. Na verdade, esse título não é meu, essa história não é minha. É apenas uma honraria para uma cidade que lutou e ainda luta muito pela paz no trânsito. Eu apenas fui aquela, Cláudio, que quando a gente achava que nada podia mudar, eu acreditei. Trabalhei sozinha lá no começo. Me lembro quando eu ia grávida para os passeios ciclísticos com carro de som na periferia, Samambaia, Ceilândia, Paranoá, exigindo proteção, exigindo uma outra atitude do governo, do poder público. As ruas são cruéis. Sim, hoje eu vejo 20 anos de trabalho da Rodas da Paz, a idade do meu filho mais novo, Juliano, sendo desafiado porque as pessoas não param para você passar na faixa de pedestre. Eu penso assim, inexplicável. Beth, diante de tudo isso, um trabalho voluntário como o da ONG Rodas da Paz, além de sacrificante, muitas vezes ele parece ser em vão? A ONG nunca foi em vão. Todas as ciclovias que você viu hoje em Brasília têm essa marca, têm a marca do voluntariado, da ação cidadã. Mas a cultura leva muito tempo para ser mudada. A ONG passou por vários governos, teve inúmeros coordenadores, perdemos muitos ciclistas, ganhamos muitos aliados gigantes, como a Renata Aragão. Renata perdeu seu filho Raul, de 23 anos, morto num acidente na L2 Norte, em 2017. Está em todos os jornais. E hoje ela é a coordenadora da Rodas da Paz. Eu fico de cara. Renata superou a dor dessa perda e hoje ela usa a internet para fazer com que o seu filho, Raul Aragão, esteja presente todos os dias na vida dela. Fazendo o quê? Campanha cívica pela internet. Vamos ouvir a Renata. A Rodas da Paz, em suas campanhas permanentes como o Doi Bicicleta, utiliza largamente as redes sociais para divulgar tanto locais de recolhimento quando fazemos as entregas. Temos a campanha permanente de associados que reside do nosso site e utiliza aplicativos financeiros disponíveis no mercado. Produzimos produtos como o livro Pedalar é Suave, por meio de financiamentos coletivos de aplicativos também disponíveis no mercado. Realizamos nossas reuniões via internet, realizamos formação de voluntários via internet também, esses dois por aplicativos de reuniões, e ainda mobilizamos a sociedade para as nossas ações políticas, atos e ações necessárias também por meio das redes sociais. E assim, a Ré Rodas da Paz, como não possui uma sede física, a internet é a nossa casa e o nosso meio de funcionar também. Imagina que frase forte, a internet é a nossa casa, a internet do bem. É alentador a gente ver que a rede mundial de computadores não é só, ela vai muito além das notícias falsas, dos anúncios que não respeitam a privacidade, das empresas que nos vigiam, dos governos que alguns também fazem isso. Hoje, a internet é uma ferramenta para a comunicação democrática. E eu queria aproveitar essa semana para a gente se inspirar nesse espírito natalino e dizer ação política, ação cidadã, novas formas de representatividade lançam na internet um novo olhar para as mulheres em necessidade, para as crianças desassistidas, para as lutas pela igualdade do gênero, a infância, como eu falei, a violência urbana, os crimes de trânsito, por aí vai. A internet ajuda, por meio da inclusão digital, a combater outro tipo de exclusão ou inclusão social, ou seja, a garantia que os direitos individuais e coletivos sejam assegurados, como o direito a um prato de comida, Cláudio. Pois é, Beth, aqui mesmo na Câmara a gente tem um exemplo dessa ação cidadã que você está falando. Exatamente. O Comitê de Cidadania da Câmara é outro programa absolutamente inspirador e permanente contra a fome. A gente recolhe calçados, agasalhos, alimentos, tudo para ajudar quem precisa mais. Eu conversei com a Carolina Milhomen, outra voluntária, outra lutadora, e para entender um pouquinho como é que o Comitê funciona na Câmara e como que ela consegue usar, conciliar o trabalho com a colaboração, outro tipo de ação social que envolve o institucional, o governamental, o corporativo, no caso a Câmara dos Deputados, para a gente poder ajudar quem precisa e fazer com que a rede não seja apenas um espaço de lutas políticas, de segregação política, de discussão política, mas também um espaço de ajudar quem precisa. Vamos ouvir então a Carolina. A internet é fundamental para fazer as campanhas do Comitê da Cidadania aqui na Câmara dos Deputados. Basicamente, nós fazemos as nossas campanhas através dos e-mails e do WhatsApp. Também contamos com a publicidade que é feita pelos painéis eletrônicos, que estão espalhados pela casa, nos elevadores também, tem também o papel de parede nos computadores. Então, dessa forma, a gente atinge todos os colaboradores. Um aspecto super importante que a Carolina coloca é que, além da mobilização virtual via internet, é super importante a gente fazer o que a gente chamaria de sistema híbrido, ou seja, ir nos locais, ajudar as pessoas, prestar contas, fazer os eventos, ir para as ruas. Ou seja, não adianta só a gente estar pedindo dinheiro via internet. É preciso mostrar o que está sendo feito, é preciso levar até as pessoas essas ações que são feitas, tudo que é recolhido, e implementar, de fato, esse estado de bem-estar social. Para avançar mais, na minha opinião, com o que a internet tem de potencial nesse sentido, para ser uma força, uma ferramenta libertadora de quem hoje passa por algum tipo de opressão, e a fome é uma forma de opressão, a gente precisa lembrar que o estado já garante, o estado, na forma dos nossos governantes, a promoção da educação digital. Como bem lembrou o Ivo Escobar, do blog Fluência Participativa. Ele é um ouvinte, comentou o nosso programa, e o que o Ivo diz está inscrito no artigo 205 da Constituição. Ou seja, a educação vai ser promovida e incentivada. Para quê? Para o pleno desenvolvimento da pessoa, cidadania e qualificação do trabalho. A comunicação, nesse sentido, é o que a gente faz aqui, Cláudio, é o que a internet faz. É um viés importantíssimo para a implementação desses direitos, algo que o meu antigo professor, Murilo Ramos, da Universidade de Brasília, um grande teórico, chama de direito de quarta geração, levando em conta que direitos civis são os direitos de primeira geração, os direitos políticos são de segunda, os direitos sociais são de terceira geração. E temos o direito à comunicação. Direitos civis, para quem não sabe muito bem, eu também fui pesquisar, é o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade. Direitos políticos, por exemplo, o voto. E os direitos sociais são os direitos à educação, trabalho, um salário justo. Beth, e qual é a receita para ajudar o próximo usando as ferramentas da tecnologia? Cláudio, receita é usar o seu coração, né? Há muitos caminhos para se mostrar como se faz o bem. É quase como a gente respirar. Cada um sabe, na verdade, qual é o seu caminho. Outro dia, uma historinha, a minha querida sobrinha Júlia, escreveu no grupo da família, olha, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas isso é apenas uma rifa para a minha formatura. Então, seja uma rifa, seja uma vaquinha online para engarear dinheiro, eu vi o rapaz que teve o carro danificado em Brasília naqueles protestos recentemente, e as pessoas pedindo uma vaquinha para ele porque o carro não tinha seguro. Seja distribuindo uma sopa, seja participando de um protesto, venha para a Rodas da Paz, uma ONG super séria. Todo mundo, na verdade, sabe como pode fazer a diferença, como usar a internet para uma prática social de caridade. Mas apenas aqueles, Cláudio, que ousam de verdade sair de uma rotina conformista que eu resumo como trabalho, Netflix ou rede social e cama, pode realmente experienciar a emoção que gera fazer o bem. A emoção que eu senti em receber um título que nem sequer é meu, que foi feito por milhares e milhares de voluntários, porque ninguém faz nada sozinho. Eu diria que essa emoção, Cláudio, é algo similar ao que o filósofo e guru inglês Jeff Foster, eu sugiro que você pesquise ele na internet, é incrível o que ele fala, define como dizer a sua verdade a alguém. Foster diz que a sua verdade pode salvar não a vida do outro, mas pode salvar a sua própria vida, porque pode curá-lo profundamente e conectá-lo à humanidade de maneiras que você nunca imaginou. Então, eu queria terminar com uma frase, porque é Natal. Seja a luz que ilumine não apenas o seu caminho, mas o caminho dos outros. E a internet está aí para isso. A internet não é essa que você vê. A internet é aquilo que você faz dela. Bacana, Bete. E assim nós chegamos ao fim dessa primeira temporada do Papo de Futuro. A gente discutiu aqui questões instigantes sobre internet, sobre redes sociais. Depois de uma merecida pausa, a Bete Veloso vai estar de volta em fevereiro, com mais novidades e muitos debates. Mas a gente continua recebendo a sua sugestão de temas, seus comentários sobre o Papo de Futuro. Use o WhatsApp da Rádio Câmara, 61-999-78-9978-9080. Use também o e-mail papodefuturo.com.br Bete Veloso, bom descanso e até a volta. Até a volta, com muitas saudades.